Tarde linda! Que alegria poder estar aqui com vocês. Vocês já pararam para planejar quais são suas principais metas, quais são seus principais objetivos quando o assunto a comunicação para o ano de 2021? Ainda não? Bem, amanhã às 17 horas, eu Regina Ramalho, em comemoração aos 7 anos da Notícia para o Trabalho, vou estar revelando para vocês 6 importantes passos para quem quer ter uma comunicação mais eficiente, uma comunicação melhor em 2021. Mas para deixar vocês já com gostinho, eu vou deixar aqui uma lição de casa. Peguem uma folha de papel em branco, pode ser uma folha de sulfite, pode ser um caderno, lápis, caneta ou, como eu, canetinhas coloridas se você assim preferir, e sem se limitar, sem se preocupar, sem colocar objeções, coloque lá todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todas as suas metas quando o assunto é comunicação para 2021. Será que você quer melhorar a sua comunicação em texto? Quer ter conteúdos de mais relevância para as redes sociais? Quer aprender a se posicionar melhor em foto, em vídeo? Eu não sei qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, mas coloque sem nenhuma preocupação tudo isso num papel. Esse é um dos primeiros passos que eu vou explicar com mais detalhes para ter uma comunicação poderosa em 2021. Quer conhecer os outros 5? Não deixe de estar com a gente. E aproveite, se você já é uma pessoa que gosta do trabalho da notícia, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Esse é um importante presente para continuar mantendo o nosso trabalho no ar. Tchau!